Música De volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui a Carla Martins, que é presidente, diretor-presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur. E a gente vai falar sobre a polêmica da construção do museu, da reforma dos museus de Rio Branco, que vem sendo alvo de discussão e de posições contra e a favor. Então, Carla, o que se questiona, o que a população questiona a respeito da construção do museu dos povos do Acre e da reforma de outros museus, é justamente o volume de recursos que vai ser investido em contraponto a outras áreas, como, por exemplo, segurança pública, saúde, educação, enfim. É justo que a cultura receba investimentos, mas será que o momento é favorável para isso? Para se direcionar esse volume de investimentos? Rogério, primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada aí, você aí, como bom comunicador que é, abrindo espaço para uma conversa franca que acho que é bastante oportuna e com a pergunta devida. Eu acho que seria importante se a gente pudesse mapear isso, e você falando isso me deu uma ideia, por valores e índices. Se nós fizermos um comparativo do que realmente é investido em educação, segurança, saúde, de recursos carimbados que vêm para essas áreas, e a gente pensar quanto é investido em cultura, a gente vai ver que o valor é infinitamente menor, embora, como colocado em cifra, pareça milhões. Então, primeiro, eu acho que é importante dizer isso, não se está deixando de investir em outra área para investir na cultura. Talvez seja o primeiro ponto importante de dizer. O segundo ponto importante de dizer é que quanto mais se investe em cultura, quanto mais a gente dá oportunidade das pessoas poderem ampliar os seus horizontes, a gente vai investir menos em segurança. E essa é uma equação que não é difícil de ser feita. Então, à medida que a gente diz, não, é porque a gente precisa de segurança. E o que é que é que precisa de segurança? É mais presídio? É mais... agora, recentemente, muito recentemente, o Estado fez uma enorme entrega para segurança de equipamentos, de aparatos. E às vezes eu digo, não, acho que a gente precisa de mais cultura. A gente precisa que as pessoas possam olhar para o mundo e ver uma perspectiva no mundo que não seja a do tráfico, a da violência, a da subjulgação do outro pela força física. Então, acho que isso talvez seja o mais importante de pensar. Tem alguns meandros aí nessa discussão que aí se levanta suspeito e é o momento de esclarecer. Por exemplo, que a empresa que teria ganho a licitação ou que estaria em processo de disputa é investigada, que já tem pendências jurídicas. Existe isso? Veja, a empresa passou por um processo licitatório, a obra passou por um processo licitatório aberto ano passado, a empresa ganhou, houve todos os prazos de questionamento do recurso por parte dos outros, dos que foram classificados no certame, então todo o processo licitatório foi público. Se essa empresa tivesse algum tipo de pendência que ela não pudesse estar concorrendo ou participando de uma licitação dessa, ela não teria participado. Isso aí é um processo claro, transparente, está dentro de um portal que é maior que nós. Tem um GRP, tem um processo de fiscalização, tem uma CPL que acompanha. Então, não dá para dizer que a empresa não tinha condição. Se a empresa não tivesse condição ou tivesse com qualquer restrição que a impedisse de estar participando do certame, ela não estaria participando. Tanto é que é uma empresa que faz outras obras no Estado e, surpreendentemente, é uma empresa que é a primeira vez que faz uma obra dessa natureza, mas estava qualificada. Porque é uma empresa mais que faz obras de saneamento, outros tipos de obra que concorreu e ganhou. Como poderiam ter ganhado? Vieram empresas de fora, vieram concorrentes de fora, porque essa foi uma licitação publicada e, como tantas outras, amplamente divulgada. Em relação à desapropriação do prédio onde vai ser instalado o museu, como é que está esse processo? Já aconteceu? O Colégio Meta foi desapropriado ano passado, ano retrasado, na verdade. Logo após a sua desapropriação, ele foi desapropriado porque a única forma que o Estado tem de aquisição de qualquer espaço é por meio de uma desapropriação. Isso é a maneira correta que o Estado utiliza para a aquisição de um bem. Então, o Colégio foi desapropriado. Logo após o primeiro decreto de desapropriação, foi percebido que havia as matrículas, como lá é um espaço antigo, que estava com servos de Maria, a matrícula incluía parte do colégio e parte da galeria. Então, nós tivemos que fazer um desmembramento. Logo após o processo da desapropriação saiu o decreto, quando foi fazer a medição, se percebeu. Então, nós tivemos que fazer um desmembramento para que fosse desapropriado somente a área do colégio, porque ali, na verdade, havia o entorno da galeria que originalmente era todo de um dono só. Então, ele foi desapropriado. Foi publicada a desapropriação. E isso foi acompanhado. Havia um processo, porque quando o colégio... Houve a primeira tentativa de desapropriação do colégio, e já se começou a conversar disso em 2014, os padres não queriam desapropriá-lo para o Estado. Os padres haviam recebido uma oferta de uma loja de departamentos para abrir uma galeria, só que quando se deram conta de que o imóvel estava num centro da cidade, patrimônio, que não poderia construir um prédio de quatro andares ou de seis, enfim, que havia muitas restrições, os ofertantes ficaram, titubearam. E foi nesse período que o Frei André, na época que o Frei André ficava ali vivo, de novo procurou o Estado, já havia oferecido, fazendo o pedido que o crédito fosse tombado. Mas então, se concluiu o processo, foi pago o valor integral? Está sendo pago. Tem algum atraso, repasse? O Estado pode pagar desapropriação de uma maneira só, pode pagar em parcelas, pode pagar, enfim, existem várias maneiras de ser o pagamento. O processo está sendo pago em dia, ele é pago na Fundação Elis Mansu, é um processo que teve um acompanhamento grande, porque na época o prédio foi alugado, nós primeiramente alugamos o prédio em 2014, porque a gente tinha interesse de começar a funcionar um projeto da pesquisa do museu, lá dentro do museu, e aí veio a alagação, nós tivemos que parar, recuar com a obra em 2015 do museu, não foi possível fazer nada, ficamos com ele parado, isso foi um alvo de discussão. Mas esse aluguel continuou? Não, ele foi alugado por um ano, esse aluguel foi descontado da desapropriação, está no acordo de desapropriação publicado, então assim, também não tem nada equívoco na desapropriação do META, ele foi um processo totalmente legal, feito dentro dos trâmites legais, então isso também não é verdade. Em relação aos demais museus que vão ser reformados, como é que está esse cronograma? Faz tudo no mesmo pacote de obras? Não, cada vez, cada obra é uma. Eu também, se a pessoa fala, por que já não lançou? Não, tem várias obras que já estão andando. Provavelmente, entre os próximos dez dias, já abre o Museu do Chapuris, o Teatro Barracão e a Biblioteca de Tarauacá. As outras dez estão tramitando já dentro. Tem cinco que estavam com pequenas pendências que foram resolvidas, um era o Museu de Sena, porque tinha a ver com a seção do terreno, o Memorial Wilson Pinheiro em Brasileia, porque teve uma questão, como era todo de madeira, foi diferente, a forma como os bombeiros foram verificar a obra para autorizar e tudo. A Biblioteca da Floresta, porque tinha uma questão complexa de ar-condicionado, que ficou a tentamen, porque nós fizemos uma readequação da obra em virtude de que ela é talvez a obra uma das mais delicadas, porque envolve aí todo um restauro mesmo, muito grande, e um prédio todo de madeira, que ainda tem algumas partes que são originais, e o Memorial dos Autonomistas, porque nós tínhamos que tomar uma decisão arquitetônica com relação a uma questão de água embaixo dele, e o Memorial José Augusto, que estava faltando fechar. Então, essas são as últimas que estão seguindo para terminar. Sem projeto, desse pacote de obras, só está faltando terminar o do Palácio e do Teatro do Palácio de Castro. Os outros estão correndo esse processo solicitatório. Eu acredito, assim, que nos próximos dois meses a gente encerre todos. As ordens de serviço vão ser dadas à medida que os processos forem sendo vencidos. Muito bem. Conversei aqui com a Carla Martins, diretora-presidente da Fundação de Cultura Elias Massu, esclarecendo aqui essa polêmica a respeito da construção e reforma de museus. Obrigado, Carla. Obrigada a você, Rogério. Muito obrigada. Vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos 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 por Quintena Coelho